Olá pessoal, vamos fazer aqui uma mola com fio de arame de cerca, né? De cerca não, na realidade esse é de choque, é mais fino um pouco, ele deve ser, evitola eu não entendo bem, deve ser o 16, sei lá, é bem fino, só com bastante aço. Então agora a gente vai usar mais ou menos aqui uns dois metros de fio, fazer a mola, uma mangueirinha de choque para a gente não tomar choque, e a gente vai enrolar em um cano 3 quartos, é super barato, prático, né? Porque uma mola normal que você vai comprar nas casas aí deve estar em torno de 40 e 50 reais, enquanto que isso aqui vai custar 2,50 ou 3 reais, porque é muito barato. Então é assim mais ou menos, você põe um cano 3 quartos, bem fixo aqui, ou numa amostra, ou numa bancada, e começa a enrolar. Tem que ter cuidado para não deixar voltar, porque se voltar pode pegar no rojo, ó, está enrolando, bem enroladinho. Não pode deixar ninguém perto, porque está... Isso aqui pode fazer de todos os tamanhos, de 1 metro, 2 metros, 3 metros, mas não precisa ser tão grande não. Vai enrolando, segurando firme, porque não pode voltar de uma vez. Aqui na hora de soltar, ó, um detalhe que você tem que segurar com o alicate aqui, ó, para depois soltar, ó, para não dar uma... Eu vou dar uma enroscada aqui. Você corta um pouquinho passando, não tem problema nenhum. Então aqui está mola, depois você vai dar uma endireitada melhor nela, né, vai dar um acabamento. Pode fazer o tamanho, não importa. Aí dá uma melhorada aqui no cantinho dela, para você pôr o protetor, para não tomar choque. Essa aqui é uma mangueira de... aquela isolante de choque mesmo, que é uma maravilha, ó. Agora, para ela ficar fixa aqui, ó, você tem que fazer essa dobra aqui, ó. Dobra ela para trás... E volta para lá, porque daí a mangueira vai ficar presa aqui, ó. Ó, tipo com essa, ó. Apertou, ó, ela não volta, não vai correr nem para lá nem para cá. Aqui você vai cortar o tamanho desejado. Vai fazer um gancho para enroscar lá no botu arame, né, ou na roldana. Ó.